Porque alguns torcedores também, e aqui eu tô tentando repercutir um pouco da voz da torcida pra gente ver e discutir sobre, né? E uma coisa que eu vejo repercutindo na rede social é alguns torcedores reclamando do Rafinha, achando que o Rafinha não tá dando tudo de si, sabe? Mas com todo respeito... E aí eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desse jogador nos últimos jogos. Eu já vou passar a bola pra Fábio, mas é que a gente não vota em melhor jogador em derrota. Mas o melhor jogador do Grêmio no Maracanã, eu achei que foi o Rafinha. Pela liderança, pela forma que ele conduziu a equipe, como ele tentou tranquilizar o Grêmio em determinados momentos. É um lateral muito experiente, ele tem qualidade. Claro que tem essa questão. Eu acho que muita gente ficou com aquele estigma dele no... Que ele abraça o Gabigol, o que ele faz... Eu acho que muita gente ficou com o estigma dele no pagode. E aí eu acho que ele ficou um pouco marcado também por isso, de algumas pessoas acharem que ele não tá compromissado com o time. O Jeromel tava no pagode, professor. Quando o Jeromel tá no pagode, tudo tá errado. Quando o líder, o capitão, o capitão América, o cara que levantou a taça do tri, o cara mais identificado com a torcida, que tá no pagode na situação que tava... Eu até fiz o vídeo, até tu, Jeromel. Porque o Jeromel é a cara da liderança, é a cara desse Grêmio vitorioso, é o santo pra torcida, Jerodeu, Jeromito, Jeromons. E o Jeromel no pagode desse momento me machucou muito, porque eu fiquei decepcionado. Quando o líder dessa equipe, dessa era vitoriosa do Grêmio, tá no pagode, tá com os outros jogadores, eu falei, não, então, se os experientes, se os líderes do elenco não estão comprometidos, imagina o jovem. A gente, às vezes, olha pro jovem e fala, ah, tá no pagode, tá no sereno e tudo mais. Mas quando os líderes estão no pagode, estão fazendo festa, qual é a mensagem, qual é a referência que eles passam pros jovens jogadores? Eles devem pensar, ah, se os líderes podem, eu também posso. Então, é muito simbólico aquilo que parece que é todo elenco do Grêmio, assim, dos veteranos aos jovens não estão comprometidos com a causa, com o momento do Grêmio. Então, até tu, Jeromel. Então, olhando por essa vertente, eu tenho que avaliar o Jeromel também, que tava no pagode. O Rafinha tava, o Diego Souza tava, o Luiz Fernando tava, tava todo mundo no pagode. Mas aí eu vou ter que analisar dentro do campo. Dentro do campo, o Rafinha, pela experiência e pela qualidade que tem, é um jogador que agrega muito nessa situação do Grêmio. Perfeito. Fábio, tua avaliação também sobre o Rafinha. Professor, eu não entendo porque existe tanta discussão em cima do Rafinha. A gente sabe que o futebol, ele é jogado, o futebol se apresenta muito dentro de campo, e daí quando tu fala isso, tu sabe que tu não pode negar a técnica do Rafinha. Que onde ele entrou, ele foi campeão, qualquer time que ele jogou. A gente sabe, sim, que ele tem uma certa relação com o Flamengo, ele foi campeão lá, não faz muito tempo. A gente sabe que ele quase foi pro Flamengo, depois acabou vindo pro Grêmio por questões que, enfim... Não competem agora. Mas a gente sabe também que o futebol, ele vai além das quatro linhas. Qualquer jogador do Grêmio que tu pergunta hoje, ou enfim, qualquer funcionário do Grêmio que tu pergunta a relação do Rafinha no Grêmio, tu vai perceber que ele tem uma importância extremamente significativa no vestiário. Ele agrega muita... Além da qualidade técnica, ele agrega muita experiência pros mais jovens. Um claro exemplo disso é o Wanderson. As pessoas podem chegar no Wanderson e perguntar pra ele o que ele acha do Rafinha, e se o Rafinha tá ajudando ele, ele vai ser extremamente grato ao Rafinha, porque o Rafinha tá agregando muita experiência. Eles atuam na mesma posição. E daí a gente até percebe que na discussão da torcida tem muita essa questão de... Ai, não renova com o Rafinha porque temos o Wanderson. Mas qual é o problema de renovar com o Rafinha e ter dois laterais direitos que têm uma exímia qualidade técnica? Fabi, desculpa te interromper, mas seguinte, né? Hoje o Rafinha é lateral esquerdo do Grêmio, tu já parou pra pensar? Não, com certeza. O Grêmio não tem lateral esquerdo. Rafinha virou lateral esquerdo. Quem é o reserva do Wanderson hoje? Vitor Ferraz. Só que aí é uma questão, Rada, que eu espero que a direção do Grêmio corrija pra próxima temporada. Corrija. Porque a gente... Tudo bem, o Rafinha tá dando certo na lateral esquerda, mas o Rafinha só tá dando certo na lateral esquerda porque a gente não tem lateral esquerdo. É isso. A gente não pode seguir por mais uma temporada achando que o lateral esquerdo vai ser o Rafinha e que o direito vai ser o Wanderson e que o reserva do Wanderson vai ser o Vitor Ferraz, que até um mês atrás foi na aven separada. Então tem muita questão, tem muitas coisas acontecendo no Grêmio que, pelo amor de Deus, se não for reformulado pra próxima temporada, vai ser mais uma temporada que a gente vai estar chegando no final e penando como a gente tá agora. O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola. A redação que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal. Tchau!